Oi gente, bem-vindos ao canal Pratique Beleza. O meu nome é Lucas e no vídeo de hoje vou fazer um update de um outro vídeo que eu fiz há uns dias atrás falando de um escândalo envolvendo a Dessen, a The Ordinary. Só fazendo uma retrospectiva, há alguns dias atrás o fundador e CEO da empresa, o Brandon, ele fez uma postagem no feed da Dessen, que é a empresa dona da The Ordinary e nesse vídeo ele disse que ele fez várias acusações envolvendo o nome de várias pessoas e ele falou que as lojas iam fechar e que a The Ordinary ia encerrar as operações no mundo inteiro e alguns dias depois realmente muitas lojas fecharam, as pessoas foram nos locais onde tinham as lojas e estavam todas as lojas fechadas e o site, o Instagram ficou fora do ar, o site deles ficou fora do ar e ninguém sabia realmente o que ia acontecer, se realmente ia acabar ou não. Então essa história já foi solucionada, a The Ordinary não vai acabar, a Dessen não vai acabar, quem ama a marca, quem usa os produtos pode ficar tranquilo porque isso não vai acontecer. O que houve foi que a Stelauder, que é a empresa, é uma empresa multibilionária, uma das maiores do mundo no ramo de beleza, de cosmético, perfumaria, que é acionista da Dessen, ela entrou na justiça contra o Brandon e eles ganharam e a justiça afastou o Brandon do cargo de CEO da empresa. Então ele não é mais o CEO, eles já tomaram posse da empresa, por assim dizer, já pagaram um monte de postagem, um monte de maluquice que ele postava no Instagram, que ele achava que o Instagram era dele, né, ele postava coisas da vida dele, fotos dele, discutia com todo mundo lá, era uma coisa de louco, gente. Eu vou deixar o vídeo que eu contei mais isso aqui no card pra vocês assistirem, que foi onde eu contei do começo dessa aqui zumba toda. Mas, resumindo, a Stelauder ganhou essa ação, afastou ele do cargo e não só isso, gente. Eu não sei o que aconteceu, qual foi a treta, porque deve ter sido alguma coisa grave, deve ter rolado ameaça, porque a justiça proibiu o Brandon de se aproximar da casa dos acionistas, dos diretores da Stelauder. Ele tem que manter uma distância de 300 metros da casa dos diretores da empresa. Então, com certeza, rolou alguma coisa ali, algum babado fortíssimo pra justiça ter decretado essa ordem de distância, né, de manter distância da casa dos diretores. Mas, enfim, gente, o que todo mundo queria saber e que eu queria saber também é que realmente a empresa não vai acabar e vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, vamos ver se vai ter mais alguma reviravolta nessa história. Mas, a princípio, já tá tudo resolvido, ele foi afastado, as lojas já reabriram, várias pessoas que viajaram ou que moram fora já foram nas lojas novamente, disseram que tá tudo aberto, que tá tudo funcionando normalmente. Então, podem ficar despreocupados. E o vídeo é curtinho mesmo hoje, gente, é só um update pra quem ficou aí preocupado com essa história. Então, um beijo grande e até o próximo vídeo.